Hoje é sexta-feira, estamos a dois dias do primeiro turno da eleição que, como muitos já disseram, é a mais importante das nossas vidas. Acabei de chegar em São Paulo, estou no táxi para a casa da minha mãe e queria dizer algumas palavras sobre o primeiro turno dirigidas especialmente aos eleitores do Ciro, aos eleitores da Simone Tebet e aos indecisos. Eu diria, em primeiro lugar, que os candidatos Ciro e Simone são candidatos respeitáveis, candidatos que têm méritos. Por exemplo, o Ciro tem muita experiência na área pública, é um candidato que fez propostas específicas, interessantes, na área econômica, por exemplo. A Simone está despontando com uma política mais importante, se tivesse entrado mais cedo no pairo, talvez tivesse mais chances, a terceira via demorou a convergir para ela, teve uma atuação muito boa na CPI da Covid, é articulada, inteligente, assim como o Ciro também. Acontece que a situação hoje é muito peculiar, nós não estamos diante de uma escolha normal, nós estamos diante da necessidade de tirar do poder um presidente perigoso para o país. Já mostrou isso para quem tinha dúvidas ao longo dos seus quase quatro anos de mandato. É importante tirá-lo, portanto. Primeira razão, o segundo turno, como se costuma dizer, é sempre uma nova eleição. Dessa vez não vai ser diferente. A nova eleição significa que, num segundo turno, Bolsonaro pode reverter o quadro e até vencer. Tanto mais que a ligeira melhora da economia deve prosseguir daqui até o final de outubro, quando ocorreria um eventual segundo turno. Outra razão muito importante é que Bolsonaro não tem compromisso com a democracia. Ele poderá facilmente, se tivesse apoio político, daria um golpe, não existiria em dar um golpe. Não tem apoio nem interno, nem externo suficiente para tal. De qualquer maneira, o bolsonarismo é violento. Vem mostrando isso nas últimas semanas. Se Bolsonaro passa para o segundo turno, o risco de violência cresce e isso nós queremos evitar. Então, amigos, vamos Lula no primeiro turno. Vitória no primeiro turno é a melhor solução para o Brasil hoje. Vitória no primeiro turno.